Em solenidade realizada na noite de segunda-feira, 17 de outubro, a Câmara reconheceu a importância da classe médica pelo dia celebrado em 18 de outubro, com a entrega de certificados de honra ao mérito a 17 profissionais de diversas especialidades que representam todos da área da cidade. A iniciativa foi do vereador José Fernandes, que também é médico, com o respaldo de todos os demais vereadores. O parlamentar destacou que o poder legislativo trouxe pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação na cidade. É com muita honra e alegria que eu faço aqui, eu, a doutora Trícia, também vereadora, uma noite em homenagem ao dia do médico. Hoje, dia 17, amanhã vai ser o dia dos médicos, dia 18, e nós estamos fazendo uma sessão solene, trazendo aqui vários médicos de expressão na cidade de 30, 40 anos, 50 anos de serviço prestado aqui na nossa sociedade. Anápolis faz 100 anos, 2022, 100 anos, é o centenário que o primeiro médico começou a trabalhar em Anápolis, que foi o doutor Genserico. E aqui, presente hoje na sessão, temos também pessoas com mais de 50 anos que serão homenageadas aqui nessa festa. E que eu acredito fica como um marco na história da nossa cidade, na minha vida pessoal, em poder honrar pessoas que me viram começando na minha vida profissional. Eu estou há 15 anos no mercado e são pessoas que me aconselharam, pessoas que falaram assim, vai por aqui que vai dar certo a caminhada e eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e também a essas pessoas que serão homenageadas aqui. A vereadora, doutora Trícia Barreto, ressaltou a importância da valorização dos profissionais e falou que defende a bandeira da saúde em seu mandato no legislativo. Bom, é importante falar hoje sobre o Dia do Médico, nós escolhemos esse dia para homenagear algumas personalidades importantes da nossa cidade, pessoas que contribuíram para a história da medicina em Anápolis. Fico muito honrada, muito feliz pelo meu segundo Dia do Médico aqui na Câmara, como vereadora e como presidente da Comissão de Saúde. Então, estou ligada à causa da saúde, a minha bandeira é a saúde. É importante nesse momento a gente deixar bem claro isso para a população que é tão carente de saúde na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Estamos em uma fase muito decisiva agora, nessa corrida eleitoral para a presidência da República e o que a gente pede é que a gente tenha mais cuidado com o profissional da área e com os pacientes. Os homenageados foram indicados pela Associação Médica de Anápolis. Os médicos Arnaldo Teixeira e Sérgio Godói foram agraciados com certificados de honra ao mérito e comentaram sobre o sentimento de receber esta homenagem. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a Câmara de Vereadores e na pessoa do Dr. José Fernandes e sem dúvida nenhuma a gente fica muito honrado em receber essa honraria e na verdade a gente fica muito mais satisfeito ainda porque foi uma escolha de médicos. Então, eu acho que todos os colegas que estão aqui ficam muito alegres. Ao longo da vida, vários de nós já recebemos algum tipo de honraria, mas essa é especial porque foi escolhida entre a própria classe médica. Então, realmente é diferente e nos deixa muito satisfeitos, alegres, que a gente está trilhando acho que um caminho correto nesses anos todos de profissão. Muito alegre estar aqui essa noite recebendo essa homenagem. Primeiro, muito agradecido e muito envaidecido por ter sido lembrado para receber essa homenagem. Acho que o nosso colega José Fernandes é um vereador extremamente ativo e lembrou-se de uma lacuna que existia que a Câmara até hoje não tinha um reconhecimento para a classe médica. Então, acho que esse reconhecimento se faz necessário e eu quero parabenizar os que tiveram essa ideia especialmente no caso do Dr. José Fernandes porque acho que isso é realmente necessário. A classe médica, sempre que foi provocada, ela sempre reagiu e sempre atendeu muito bem a população napolina. Já vista a nossa última epidemia de Covid aí, onde nós todos tivemos um desempenho modéstia à parte que não deixou a desejar. Perdemos casos? Perdemos, mas lutamos até o final em todos os casos. Perdemos. 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 Obrigado.